Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos falar agora de um lançamento que está para acontecer na Binance que pode dar uma projeção de valorização de até mais de 2.000% É realmente uma oportunidade muito boa e que não acontece toda hora Desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, assim você ajuda bastante E o primeiro link na descrição é justamente o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E vamos então aqui a essa oportunidade em questão, tá? Então, estamos falando aí do Launchpad, tá? Para acessar a parte de Launchpad, basta você vir aqui na parte superior, Earn, e você acessa aqui, Launchpad Logo em seguida já vai cair aqui na tela que fala a respeito dos lançamentos, né? E só para você ter uma ideia, né? Você fala assim, ah Marcos, mas e aí, 2.000% de valorização, como assim? Ó, eu vou mostrar aqui alguns lançamentos anteriores só para você ter uma ideia, tá? Então tem essa moeda aqui, cuja sigla é EDU Ela chegou a valorizar aí, ó, mais de 2.000%, quase 3.000%, isso no lançamento A gente tem essa outra, cuja sigla é ID, ela chegou a valorizar aí, gente, mais de 8.000%, mais de 9.000% E essa outra moeda aqui, ó, ela chegou a valorizar mais de 4.000% Claro que não é porque essas outras valorizaram essa quantidade que esse novo lançamento da Binance também vai valorizar Não é uma garantia, isso não tem como a gente ter certeza Mas, se ela alcançar uma projeção similar, a gente pode ganhar um bom dinheiro com essa oportunidade Então eu vou clicar aqui em cima dela e é bem simples você participar Eles têm aí um conjunto de 4 fases A primeira fase é o hold de BNB Então, ó, para a participação será considerada sua média diária de holdings em BNB em todas as contas Mais detalhes sobre esse cálculo, mais detalhes podem ser encontrados aqui Você pode clicar aqui para ver mais ou menos qual que é a explicação deles a respeito disso Então você pode ter BNB na sua carteira spot, né, a carteira vista, pode ser na conta margem, nas subcontas BNB vault também, tá valendo E todas essas alternativas aqui, se você tiver BNB, já pode ser contabilizado Então eles vão fazer aí uma média para entender o quanto é que você tem de BNB Para fazer um cálculo do quanto você pode realizar de compra Então, depois tem a fase 2 Que acontece no dia 17, às 3 horas da manhã A fase de cálculo é no dia 18, às 3 horas da manhã E a distribuição final do token, que é o momento que você pode fazer a aquisição dele Vai ser no dia 18, às 4 horas da manhã Então, assim que virá o dia 18, você já vai ter aí a possibilidade de realizar a compra Basta entrar aí na parte de trade, spot E daí, a moeda Arkham já vai estar disponível para você, né Nesse caso aqui, eu posso até procurar, mas ela ainda não tem a possibilidade de a gente fazer a compra Mas o token já estará disponível aí para você fazer a aquisição Bom, e para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do projeto Arkham Aqui vai ter o site, aqui tem o white paper para você dar uma olhada E o Arkham, resumidamente, é uma espécie de plataforma Que vai fazer uma análise do mercado como um todo Identificar quem são as pessoas por trás de determinadas transações E ele vai, até certo ponto, comercializar as informações que estão disponíveis no mercado cripto Então, ele serve para trazer mais transparência para o mercado E, de acordo com eles mesmos, deixar a situação mais justa, tá Mas, enfim, independente se você acredita no projeto ou não Com base no histórico que a gente tem aqui, em relação a Binance, os últimos lançamentos Existe uma probabilidade alta de que o Arkham também consiga aí uma valorização interessante Se você não quiser fazer o hold, você pode fazer a venda, né Logo após ter a oportunidade de compra, certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sino E o link da Binance aí na descrição, hein Até mais